Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou gravando aqui esse vídeo rapidinho, tá? Para dar aí uma dica para você que está começando a fazer o seu TCC, aquele tão temido trabalho de conclusão de curso e ainda não sabe por onde começar, tá? Estou aqui no site, no blog do professor Hamilton Quintela, que é professor orientador de TCC já há muitos anos. E o Hamilton Quintela, você pode ver aqui do lado, ó, ele conseguiu a proeza de realizar o seu TCC em apenas 4 semanas, tá? Ele desenvolveu um método aí para fazer um TCC, método diferente, tá? Para você fazer o seu TCC de forma rápida e da forma correta, tá? Eu estou aqui no blog dele, aqui tem algumas matérias que você pode ver que vai te ajudar a fazer o TCC. O nome do blog é como montar o TCC e ele desenvolveu um curso, tá? Chamado TCC Sem Drama, tá? E aí que você tiver interesse, tem como você ter acesso a esse curso. E aqui ele tem algumas matérias, alguns artigos, né? Referente à questão do TCC, conclusão de TCC em 3 passos, tem artigo aqui falando como montar, monografia pronta em 5 passos, tá? Enfina como você montar sua monografia rapidinho em 5 passos. Artigo científico, ele discute algumas coisas como se o TCC pronto é uma boa, se é uma cilada, é um artigo bem interessante, é bom você saber por que não é interessante você comprar um TCC pronto, tá? E a dica de várias coisas aqui para você fazer um TCC de modo fácil e rápido, tá? O diferencial dele aqui, pessoal, é a metodologia. E na vida que você for fazer, você tem que ter a metodologia correta, para você não perder muito tempo e não conseguir fazer um bom trabalho, tá? Ele dá várias dicas, desde quando você escolheu o tema até a conclusão do TCC. Você pode encontrar tudo isso aqui no blog dele. Então, como fazer uma justificativa de TCC, monografia, um artigo completo aqui que explica o passo a passo como você fazer essa justificativa, tá? Ele te dá os atalhos para você fazer essa justificativa, tá? Foge daquele método tradicional de orientação que você acaba se enrolando e não consegue desenvolver o trabalho, tá? Então, tem bastante conteúdo aqui no blog, se você tiver interesse, se tiver aí querendo saber como fazer esse TCC de forma rápida. Então, acesse o blog aqui do professor Hamilton Quintela, tá? Conteúdos todos em artigo, tá? Ele tem alguns vídeos também, que é vinculado no canal dele. E se você tiver interesse, se quiser o curso completo, você pode adquirir o curso dele, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Você pode entrar lá, acessar, e aí você vai adquirir o curso e acessa a plataforma completa. Em todas as vídeo-aulas, a gente explica o passo a passo, você vai ter orientação dele ali. Vai contar com o suporte dele, tá? Mas se você não tiver a condição de adquirir o curso, você pode explorar bastante aqui o blog do professor. Tem bastante dica. Dá para você desenvolver o seu TCC. Tá bom? Espero ter ajudado alguém. Vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Tchau, tchau.